É o seguinte, gurizada, tamo aqui então na saga do Lancer X Azera, ai meu Deus do céu, eu joguei um pouquinho, então eu tô com um pouquinho do que não estava quando a gente parou, eu tô quase aqui, deixa eu mostrar pra vocês rapidão, aqui já tá pra ver, estamos quase batendo aqui, 6.276, estamos quase lá, mas enfim, agora a gente vai tentar arrebentar tudo, sabe por quê? Tô aqui no jogo do galinho, mano, é o João Frango e o Galo Zé, é isso, gurizada, então, ó, vai lembrar que isso aqui é pra maiores de 18 anos, não sei se você não tem a responsabilidade, não joga aquilo que você não possa jogar, estamos entendidos? Espero que sim. Pois bem, tamo aqui então no Galo do Galo. Enfim, vamos lá então, mano, temos que bater a nossa meta aqui então, essa saga aqui tá dando o que falar, viu? Eu sei que vocês gostam, então já deixa aquele likezão, família, vamos que vamos. E será que a gente vai chegar lá? Cara, começamos com 2, né? 2 mil. Pois bem, o único jeito de saber é indo com culhões, se você tem culhões, você já sabe. Tem que meter a cara e é isso que a gente tá fazendo. Vambora, gurizada, vambora que a gente vai buscar o Lancer ou a Zera. O meu coração bate no Lancer e o de vocês aí, que vocês acham mais bonito. Enfim, vamos lá então, tá? Eu fico imaginando, eu chegando na loja lá, como é que você vai comprar o Lancer? Não, pagar a vista de trabalho do que não. Joguei no jogo do Galo lá, na Rinha de Galo lá. Os caras vão achar o que, rapaz, eu tenho que me explicar lá. Não sei como que eu vou fazer isso. Mas vamos lá então. Ai, meu Deus do céu. É cada coisa que eu tenho que me... Ai, nós é meio tudo louco mesmo, não tem que... Enfim, vamos lá. Como é que você me explica aí, rapaziada, quando alguém pergunta? Ai, como é que você ganhou isso? Ganhei no tigre. Como assim no tigre? Tá jogando bicho? O que que é? Conta pra mim qual foi as histórias que vocês já teve que contar. Enfim, vamos lá então, porque aqui é o mundo e tudo mais. Tá? Hoje eu tô sentindo o cheiro que nós... Vai chegar mais perto. Hoje eu tô sentindo o cheiro. Hoje eu acordei maluco. Acordei assim, ó. Tô maluco. Então vamos lá. Sem dó, sem piedade. Quem... Quem perdoa é Deus. Ui, assó o galão. Beleza. O galo aqui, ó. Nossa, faltou vinho o bônus pra gente, né, rapaziada? Ó, parando aqui. Nós já podia parar por aqui mesmo, né? Já batemos a meta. Mas nós é todo louco. Então vamos ser louco. Quero pegar o bônus, tá? O bônus do galo e do João Frango aqui, rapaziada. Quando paga, o bagulho é sincero. Com um X aqui. Nossa, podia pagar mais, né, mano? Mas enfim. Não vamos desistir. Já falei. Quem perdoa é Deus. Vambora. Dois aqui, gurizada. Se pingar mais um aqui, é forra mundial. Pingou. Só que não era o dourado. Vamos lá, vamos lá. Eu tô confiante. Tô confiante que vai dar muito bom. Então vamos lá. Vamos lá que eu tô vendo que o galo vai pagar a forra mundial aqui pra gente. Cês tão duvidando, né? Cês vão ver. Cês acham que eu não sei o que eu tô fazendo. Às vezes eu confesso que eu não sei muito. Eu vou no cara lá ler. Cês conhecem o modo cara lá ler? É esse modo aqui. A gente vai jogando e vai rezando. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá precisando de três aqui pra vir a forra, né? E, João Franco? Tu vai pingar pra nós? Como é que vai ser? Só um bonuzinho. Só. E eu juro que eu faço. Mas enfim. Vamos lá. Tô com meio cabreiro aqui. Que tá descendo aqui o valor aqui. E não tá sumindo, né? Aí complica. Pode descer. Tem que subir. Vambora. Beleza. Será que o galo não vai querer? Não, o galo não vai. A gente na mão. Ele vai pagar. Cê vai ver. Ó, ele tá querendo. Ele tá querendo, rapaz. Ó, ó. Ele tá querendo. E tá. Ele tá. Ele tá. Vocês que não estão botando fé. Eu acho que é isso. Vocês têm que acreditar mais, gurizada. Acreditem mais aí. Tô achando que vocês não estão querendo acreditar direito. Vocês têm que... Não pode. Tem que ter mais fé. Entendeu? Fora. Vocês têm que acreditar. Tem que acreditar. Mas 1,80 também é meio difícil de acreditar daí, né? Sacana. Vamos, galinho. Paga, paga. Acho que fosse o Tico Liro. O Tico Liro seria melhor. Não seria não? O Tico Liro aí é dos antigos, hein? Quem já assistiu o galinho Tico Liro aí? Hã? João Frango versus Tico Liro. Eu acho que seria melhor. O galo Zé não tá muito bom. Até agora só girou aqui. Só pagou aquela hora lá, né? Que a gente podia meter o pé. Podia, mano. Nós é meio louco. Agora já enxamos a cara. E agora vamos ter o final. Agora vamos ter que ir até o final. Vamos ver o que doideira vai acontecer aqui. Que barco é esse que eu entrei? Será que vai afundar? Até agora não quis brilhar bônus. Estou preocupado. Vixe, agora bugou de vez. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Aqui bugou tudo de vez agora. As culpas perdemos. Aqui acabou. Aqui perdemos, Fabi. Não entendi o que aconteceu aqui. Mas vamos continuar. Estou achando que... Oh! Estou achando que tem coisa aí. Olha, está bugado. O que está acontecendo com o galo? Fecha aí. Então, se tem problema. Fecha. O que está acontecendo? Estou suspeitando. Beleza? Beleza? Rapaz. O galo não está de brincadeira aqui não, gurizada. O galo não está para brincar hoje, o galo. É, o galo não está para brincar hoje. Então, vamos lá. O galo desceu para o ringue. Acho que agora está tunado o bagulho. Agora ele acordou empolgado. Então, vamos nessa aqui. Que agora ele empolgou aqui de vez aqui. Essa é a botinha do galo. Beleza? Estou vendo. O detalhe é claro. Quem que vai virar um ensopado de galo aí? Se perder, vai virar sopa. Eles vão estar. Atunado. Eu queria o bônus, né? Mas o jogo eu não quero, pelo visto. Mas eu quero. Bônusinho para nós aí. Para a gente pegar o mundo aqui. Eles têm que acreditar que o bônus vai vir, gurizada. E quando o bônus vir, vai brilhar o mundo. Eles têm que acreditar no bônus. Eu acredito no bônus. Eu sei que quando ele brilhar aqui, ele vai pagar a galáxia. Vamos, bônusinho. Brilha para nós aí. Eu sei que tu quer brilhar. Por favor. Por favorzinho. Segurando. Será que não vai querer vir? Se é possível, eu acho que vem sim. É agora. Ó. Pera aí que agora. Acho que... Não, não. Acho que vem que agora ia brilhar tudo ali. Ó. Não. Beleza? Beleza? Tá, tá conectando, né? Mas... Não adianta só conectar também. Porque... Tá o mundo. Vai que vem uma super conexão aqui, né? Também. Nunca sabe. Vem uma conexão aqui que... Paga o mundo. Paga o mundo pra gente. A gente já cai fora. O que ia ajudar muito, ia ser o bônus. Ué, mas tá falhando toda hora, é isso? Não para de falhar essas coisas. Tô ficando nervoso já. Ó. Ó, ó. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Nada. Vamos galimpar, rapaz. Ah, não. Isso aqui tá roubando já. Aqui já tá roubando. O que que é isso, querido? Isso aqui já tá roubando. Não é possível. Isso aqui já tá roubando já. Começando a ficar nervoso. Começando a ficar nervoso. Já tô começando a ficar nervoso. Começando só frio. Tô começando a ficar nervoso aqui. Cadê esse bônus desse jaguar aí? Por que que ele tá demorando tanto pra vir? Tô começando a ficar nervoso já aqui. Tá nervoso aqui, gurizada. Não, hein? Uma ali, cabeçada de galo. Uma ali mais cabeçada de galo. É isso. Ó, ó. É só isso também. Agora eu começo a conectar. Será que é agora que vai vir o bônus? Muito tempo aqui. Eu não gosto de ficar muito tempo rodando aqui. Eu já começo a ficar nervoso já quando fico muito tempo. Ó, dois. É só mais... Ah, tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso aqui já. Ó, cai dois. Cai dois de uma vez. Não cai o último que precisa. Ah, não. Tô ficando nervoso. Ah, não. Isso aqui tá... Tá estranho. Dois de novo. Ó, dois. Não, veio três. Veio, pagou, pagou. Nossa. Eu não vi. Pagou, gurizada. É agora. Agora é a forra. Vocês esperaram. Agora pode digitar forra mundial. Aqui pagou. Pagou todo mundo. Aqui pagou. Aqui é o mundo. Aqui a gente secou aqui o ringue aqui. Aqui é o mundo. Pode ter certeza. Aqui é o mundo. Vou ficar maluco. Beleza. Tem que ser muito mais. Muito mais. Muito. Ah, não. Toda essa demora pra esse lazarento me dar trezentos reais. Tá de sacanagem comigo? Não é possível. Achei que ia pegar o mundo ali. Achei que o galo ia pagar o planeta pra gente. Pagou uma minxaria. Pagou uma minxaria. O que que foi? Jurizada. O que aconteceu aqui? Ó. Será que agora ele vai ser... Vai ser. Opa. Mais um bônus. Mais um bônus do galo. Não. É agora, galo. Você tem que me pagar aqui no mínimo uns dois mil. Por favor, galo. É o mínimo que você... Não. Não. Vou ter que fazer um sopado de galo aqui. Opa. Agora sim. Agora sim. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Agora é o galo. Não. Não, senhora. É, eu falo que o galo... O galo cantou agora. Agora sim, galo. Agora você teve o meu... Agora você teve o meu respeito, galo. Agora você teve o meu respeito. Quem duvidou pode se retirar imediatamente, tá? Faça o favor, se retire dessa forra mundial, global aqui que a gente acabou de fazer aqui. Tá bom? Pode se retirar exatamente agora. Saia! Obrigado. Caramba, velho. Vamos pra nossa tabelinha aqui. Olha a tabelinha aqui. Quanto é que nós fez aqui? Isso é muito número. 8.291. Então a gente conseguiu aqui fazer 2.050, tá? 2.050. A gente pegou, fez aqui, ó. Vou até... Nossa senhora, mano. Agora a gente fez a boa. Quase, quase batemos o décimo sexto dia. Faltou isso aqui, ó. Faltou muito pouquinho, gurizada. Muito pouquinho mesmo. Mas agora a nossa brincadeira tá começando a ficar salgada aqui, gurizada. Porque agora... Agora lascou tudo aqui, agora. Agora aqui lascou bem lascado. Se lascou, eu posso até fazer aqui, ó. Deixar... Ah, não vou conseguir porque eu tô somando diferente aqui. Mas eu podia deixar aqui também. Mas aqui lascou bem lascado. Aqui, lascou bem lascado. Porque agora... Esse próximo aqui a gente vai bater rapidinho, né? Falta bem pouquinho. Pra pensar, falta menos de 100 aqui, né? Pra bater. Senta pila. Mas aí vai vir aqui. A gente já tá chegando às casas dos 10 mil. Coideira. Na casa dos 10 mil. Coisa de louco, tá? Coisa de louco. Então, gurizada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de tá deixando aquele like. Pra tá ajudando a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E um forte abraço.